Olá, cerca de 100 mil famílias devem ser beneficiadas ainda este ano com o cartão reforma que vai financiar reforma, ampliação, adaptação ou término de obras residenciais. Famílias de baixa renda poderão receber até 5 mil reais em crédito para compra de materiais a serem usados no imóvel em que moram. O ministro das cidades, Bruno Araújo, explicou como vai funcionar este programa do governo federal. Nessa primeira fase nós vamos atender os estados que foram atingidos por calamidade pública este ano. São quatro estados da federação. É uma oportunidade também de todo esse modelo preparado utilizar esses quatro estados como um modelo de compreensão para fazer o programa iniciar. A partir daí, em 30 a 40 dias, o Brasil inteiro passa a ter acesso ao cartão reforma. E o cartão altamente tecnológico também, né? Nós passamos esse um ano inteiro dedicado a que o programa, na hora que fosse para a rua, ele pudesse ter um padrão de governança, de transparência, para que não só o usuário, não só como quem trabalha no programa, mas qualquer cidadão brasileiro possa aplicar como esses recursos estão sendo utilizados de forma mais eficiente para o sucesso do programa. Ministro, qual é o total de investimento nesse projeto e qual é a previsão de números de famílias que serão contempladas? Para esse ano são 500 milhões de reais, 100 mil famílias. Obviamente nós estamos começando agora no mês de setembro. Esse recurso não deve ser utilizado todo esse ano, mas o que permite que nós possamos chegar até dezembro com um programa de fato na rua, já com algumas dezenas de milhares de famílias atendidas e entrando no ano de 2018, ele funcionando na sua capacidade plena. Lembrando que também é um empréstimo, né? Lembrando que o programa é recurso dado a quem é o beneficiário. Agora, o beneficiário entrega a sua contrapartida, o suor do seu trabalho, da sua mobilização, fazendo os serviços necessários para melhorar a qualidade de vida dentro de sua casa. Ministro, já existe um cronograma, no caso a gente já pode apontar aí quando que a região norte, por exemplo, vai começar a ser beneficiada com esse cartão? De forma conservadora, em 45 dias, todo o território nacional vai ter acesso a fazer o seu cadastramento no site do Ministério das Cidades. O que nós temos clareza é que até o último dia do ano, todo o território brasileiro já vai ter acessado o programa em todas as suas regiões. E a previsão das famílias, de inscrição das famílias, quando que deve começar essa etapa? É isso que é o importante. O Ministério seleciona o município e cada município indica qual é o polígono, qual a área daquele município vai ser atendido. A partir dali, o município faz a seleção mediante os critérios de assistência técnica previsto na lei. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto